Bom pessoal, estamos de volta, estou aqui com o meu amigo Marcos Klein aqui do lado. Infelizmente, né Klein? Hoje um amigo nosso nos deixou, não é? Rodrigo Rodrigues aí, até recebeu uma notícia agora há pouco, né? Grande amigo aí, grande jornalista, grande músico, escritor, fez tudo muito bem, uma notícia muito triste pra gente aí receber essa notícia hoje. É, Rodrigo Rodrigues era um cara muito competente, eu era fã do trabalho dele, o Klein também, e era um bom amigo, sempre foi um bom amigo pra nós, nós já viajamos juntos. Londres, né? Fomos pra Londres juntos, tivemos bons momentos, ele era um cara muito legal realmente, vai fazer falta por causa do ótimo trabalho que ele executava e pra gente pessoalmente como amigo. Com certeza. Um bom amigo, sem dúvida. E ele já esteve aqui, ele esteve com a gente no Agora é Tarde, lembra? Também, pode escrever. Em 2012 ele esteve com a gente no Agora é Tarde, esteve com a gente em 2014, no nosso ano de estreia aqui no SBT, e em 2016 também, quando ele lançou, aliás ele escreveu, deixou aí uma coisa muito legal pra você que gosta de viajar, que é um guia pra você conhecer Paris e conhecer Londres só de metrô. Você pretende viajar quando passar a pandemia? Rodrigo Rodrigues deixou uma ótima herança aí pra você consultar, me ajudou muito na minha viagem. E deixou uma biografia da Blitz também, muito bacana, que vale a pena dar uma lida aí. Todos esses trabalhos ele veio lançar aqui no nosso Talk Show. E hoje aí, pra homenagear a memória dele, do nosso amigo que esteve aqui, a gente vai fazer um compiladinho da última vez que ele esteve aqui. Ele já esteve algumas vezes. Aliás, eu o conheci em 2009, quando ele foi na minha casa fazer uma matéria pela TV Cultura. Ele foi lá mostrar meu apartamentozinho que eu morava. Quem quiser, tem tudo no YouTube. Procura lá, Rodrigo Rodrigues, vitrine Danilo Gentili, você vai encontrar, enfim, nas nossas redes sociais, você vai encontrar também nas redes sociais dele o trabalho que ele deixou. Vamos ver agora um compiladinho. Eu e o Klein aqui, éramos amigos pessoais dele. Nós desejamos pra família aí que Deus conforte a família. Que todos vocês fiquem bem, tá certo? E vamos agora relembrar a memória desse nosso amigo aí, Rodrigo Rodrigues. Obrigado por vir, prazer em recebê-lo novamente. Pô, obrigado por dar moral pra livro, né cara? Não é todo mundo que... Cara, mas eu não leio, eu só divulgo, sabe? Olha, Rodrigão, prazer em recebê-lo aqui, mas você é um cara de palavra. Você, em 2014, lançou o seu guia pra conhecer Londres só de metrô. Exatamente. Na ocasião, você falou assim, eu vou escrever um de Paris. O cara escreveu mesmo e tá aqui pra lançar, pessoal. Anunciei aqui, inclusive. Anunciou aqui e agora aqui. Esse seu guia, como o título já diz, é Conheça Cidade Luz Utilizando o Metrô. Isso. Cara, você partiu do nada, escreveu? Como que você se baseou? Você foi comprando tickets de metrô e foi fazendo anotação? Como que foi a produção? Como eu já tinha feito de Londres, o formato meio que já tava na minha cabeça. Então, toda vez que eu ia pra Londres, pegava um trem, duas horinhas, ia pra Paris e já começava a pensar. Porque quando saiu o de Londres, meu editor perguntou. E aí, dá pra fazer uma série? Que cidades mais se acha que dá pra gente fazer esse guia? Eu falei, olha, posso tentar em Paris, porque tem muito metrô também. Inclusive, tem mais estações do que Londres. E a malha é menor, ou seja, a cada quatro quadras, você esbarra com uma estação. Tem monumentos que você pode escolher por qual estação você quer descer, que visão você quer ter da Torre Eiffel, de frente ou de costas. E aí, eu fui vendo que dava pra fazer também. E a cada vez que eu ia pra Londres, como te disse, ia pra Paris, aproveitava e escrevia quatro, cinco estações. E aí, fui escrevendo aos poucos. Não morei em Paris, como passei um tempo em Londres pra fazer hoje lá. Tem vendedor no metrô lá de Paris? Olha o biscoito água e sal, o biscoito de polvilho. Tem isso lá? Não, tem músicos tocando. Porque eles poderiam estar, poderiam estar matando, poderiam estar roubando, mas olha o croissant, olha o croissant. Não, até quando o cara vem pedir dinheiro, é chique que o cara fala. Bonsoir, monsieur, ça va bien? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Bien? Très bien. Saravá também, pra você. E aí, tem uns caras tocando violino. Violão, tem muito cachorro no metrô lá, cara. Porque você pode entrar com o cachorro. Ah, o cachorro compra o bilhete, vai lá e fala, uau, uau, uau. Exatamente. Vamos falar o que interessa. Tô vendo aqui muito destino legal, mas puteiro, tem puteiro de metrô? Dá pra puteiro de metrô? Óbvio. Tem aqui? Inclusive, tem o endereço do Museu do Erotismo. Porra. É num boulevard, numa avenida que se chama Boulevard de Clichy, que é onde fica o Moulin Rouge, o verdadeiro. O famoso Moulin Rouge. O famoso Moulin Rouge. Lá, é um lugar famoso pelas lojas de instrumentos musicais, durante o dia. E à noite... Outros instrumentos. É. Pelas modelos que dormem de dia, que ficam ali na avenida. Com perdão da palavra, porque estamos num programa de família. Sim. E aí, num lugarejo como esse, seria possível avistar alguns órgãos seios? É... No meio da rua, você diz? Difícil. No Museu do Erotismo tem bastante. É, então... Mas deve ser uma... Mas deve ser uma... Mas deve ser uma esteta murcha, porque é museu, uma esteta velha que tá lá. Uma esteta de brinquedo, né? Uns falos de brinquedo. Vamos ver algumas imagens de Paris aí. Aliás, a prostituição em Paris é legalizada ou não? Boa pergunta, cara. Essa pesquisa eu não fiz. Não experimentei esse... Ó, você burlando a lei e nem sabe, hein? Cadê? Danilão, essas fotos eu fiz com celular e estão no livro. Aham. O livro é todo ilustrado com fotos que eu fiz com telefone pra ficar com uma cara de turista. Não queria muito foto comprada, sabe? Mas são ótimas fotos, viu, cara? Porque os telefones hoje são bons, cara. Você é bem esperto, porque além das fotos serem ótimas, você ainda economizou a grana com o fotógrafo. Exatamente. Comprei pouquíssimas fotos. Mais fotos. Olha lá. Torre Eiffel. É. Esse aí é uma entrada típica do metrô, porque a França usava arquitetos famosos pra desenhar as estações e as entradas. Então, aí é a Praça da Bastilha, onde ficava a Bastilha. Aham. Aí é onde o Brasil perdeu a final de 98 pra França. Roura. Lá em Saint-Denis, o Stade de France. Tem mais. Que é um passeio que também não se mostra muito. Aí é o Palácio de Versalhes, que é uma viagenzinha que você pega o metrô, também pega o trem, pra conhecer os domínios da Maria Antonieta, a rainha que perdeu a cabeça. Você foi lá pouco depois daquele ataque terrorista? Quinze dias depois. Inclusive, o Klein era pra ter ido e amarelou. Ah, nossa. É. Eu não esperava isso dele, cara, porque era um cara tão corajoso, um cara tão ousado, um espírito aventureiro ele tem, não é? Tomar tiro, bomba na cabeça, super destemido. Cara, eu cheguei 15 dias depois do atentado. E o hotel que eu sempre fico é a três quadras do Bataclan. Dava pra ir a pé. Eu nunca fui pra Europa, porque quando eu tinha tempo pra ir pra Europa, não tinha dinheiro. Agora você tem dinheiro e não tem tempo. Não tenho tempo. E aí eu tiro férias em janeiro e a cara, porra, tá nevando. Ah, vai, cara. Ah, mas eu quero... Mas não é todo ano que neva, eu fui nos últimos cinco anos em janeiro, só nevou um dia. Mas é muito frio, meu pau no frio, cara. Eu tenho que fugir de frio, cara. Mas no calor não é assim também? O Cláudio me contou que é sempre do mesmo tamanho. Aliás, falando nesse legúmino aí, olha que experiência desagradável, às vezes você tá andando por Londres e se depara com um negócio desse aqui. Vamos ver. Então, tome cuidado aí, quando você for andando lá. Essa foi a nossa lua de mel em Londres. Ah, tem mais aí? A gente dormindo junto. Ah, que verdade, gente. Puta, mena. E além disso, você é o patrono, o fundador da banda The Sound Tracks, os Tocadores de Trilha, que é uma banda muito legal. Exatamente. Sound Trackers. Trackers ou Trackers? The Sound Trackers. Trackers, The Sound Trackers. A Hebe falava Sound Tears. Sound Tears. Mas você pode escolher agora. The Sound Travers, como diria Marco Luke. Os Tocadores de Pilhas, que a gente fala. Os Tocadores de Pilhas, que estamos aí. É bem legal essa banda, vocês tocam trilha de músicas, de cinema e tudo mais, não é? Exatamente. Cada um usa o figurino de um filme. E aí tem um CD atual encartado pra você. Legal. Cara, bem bonita a arte. Posso mostrar? Claro, pô. Olha que bacana, gente. Não é legal? Brilha. Pra dar esse efeito, aí você não sabe o recado. Não, imagina. Cara, muito obrigado por vir. Imagina, cara. Obrigado por receber. Obrigado a você. 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 Obrigado.